A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre a fé Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Se damos a Ele a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Pra sempre, pra sempre, pra sempre Pra sempre, se não A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, a glória A Ele a glória 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 Obrigado.